Aleluia, Deus! Achou que você ia se descer, não, não. Achou que você ia se descer, não, não. Achou que você ia se descer, não, não. Mas vai voltar para a rua da cidade. Sabe por que jeito? Cadê a servida dizendo, ó, Deus pernava, não, 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 não. Deus não deixará que o nome da sua família seja colocado a desonrar fora. Você vai entrar e vai ter servida, receber a honra de Deus para a sua vida. Vem até aqui no início, sempre na glória e proteção. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus!